Bom dia, boa tarde e noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Caio. O vídeo de agora, de hoje, é um vídeo de ficção, filosofia viva, FV, filosofia marginal. E eu tô compilando, tá sem linha. Tô compilando, não me enrosco, não fico. Na verdade é um repeteco, porque as ideias que eu vou trabalhar aqui é meio que, eu já debati várias, 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 várias vezes. Só que eu dei uma aula, e eu tive novos insights, e eu esqueci completamente os insights, mas mantive o tema. E a imbecilidade do cidadão aqui é ler aquele insight de título e descobrir que diabos eu tenho que falar, porque eu esqueci o que eu tinha que falar. Esqueci o que eu pensei. Mas o tema que tá no título, e eu vou debater isso, o problema da identidade e o infinito. Esse título, o problema da identidade e o infinito, é o título de uma aula de ensino médio que eu dei, tentando explicar pros alunos como entender a identidade e como entender, entender no sentido de pensar sobre o infinito e a identidade. E eu parti da metáfora, a metáfora do Anavir e o Teceu. Anavir e o Teceu é uma metáfora que é a seguinte, vou replicar aqui a aula entre aspas e blá blá blá. Vou fazer uma filosofia viva, base tentativa de aula. Maus, perdão, é meio de óculos, mas enfim. A Navir e o Teceu, o Anavir e o Teceu é o seguinte, o Anavir e o Teceu é quando... Eu vou mentir, tá? Eu não lembro da história certa. Eu vou fantasiar ela. Aliás, eu nunca li ela direito, então eu sempre fantasio ela. Eu sou o cara que não liga muito pra preciosismo de coisas corretas. Mas em geral é o seguinte, o Teceu é um grande general grego, ele foi grande conquistador, tinha uma frota de navios. Um dos navios deles era lendário, o navio que era dele e tal, talvez a capitania, né, o navio principal. Num período onde os navios eram muito rudimentares e rústicos, mas esse navio era lendário. Esse navio foi preservado, talvez por mando ou pedido de Teceu, talvez por algum outro motivo, pelos seus conterrâneos, né, os seus semelhantes, as pessoas da nacionalidade dele, né, da cultura dele. E ele morreu, o Teceu morreu de idade, né, porque todo mundo morre. O navio dele não, o navio dele estava ali aportado no porto. Talvez nem na água, talvez estivesse na areia, não sei. Mas o navio era de madeira. E madeira tem um tempo de vida. Madeira desgasta, apodrece e decompõe. O navio começou a deteriorar. E o navio era sempre restaurado. Restaurado por quê? Porque era um navio lendário. Um navio do grande general. O navio era como um museu. É como você faz com pinturas de pintores, restaura a pintura. Eu não sei como é que faz restauração de obra, de arte. Mas é a metáfora, funciona pra isso também. Então o navio, ele foi restaurado. Restaurado, restaurado, restaurado. Uma tábua se quebrava, apodrecia, tirava ela e punha outra. Até que chega num ponto onde a porcentagem de restauração vai atingindo um nível, em um grau tão grande, que depois de um tempo, 100% do navio já foi trocado. 100% porque todas as tábuas originais já eram. E o navio agora é a nova estrutura de madeira, que também tem madeiras que são sendo trocadas porque já estão decompondo, decaindo. E é um processo de constante mudança no objeto. Que nem você envelhecendo e perdendo parte dos corpos como células, morrendo e outras nascendo, né? Em obras de arte é a mesma coisa. Será que a obra ainda é obra de arte depois que ela é restaurada? Ela ganha ou perde valor? Porque teoricamente se ela for restaurada, ela não é mais original. E o que aconteceu com a obra original? Você pintou por cima? Você é co-autor da obra? Olha, Picasso não é mais Picasso. Monet não é mais Monet. Pega um quadro famoso aí do século XV e decaiu a cor devido à umidade, à temperatura ou luz solar. E você vai lá e restaura o quadro. Você não acabou de corromper a obra. Porque a identidade não é mais a mesma. A identidade dele era a decomposição. A identidade dele era a sua estrutura impermanente, por assim dizer. Mas será mesmo? Será que a identidade está na impermanência? Ou a identidade está em algo sólido? Ela precisa de uma estabilidade. De uma permanência. De um dogma de imanência. De imanente. De ausência de transformação. Onde está a identidade? Eu perguntei para os alunos, né? Ela está no corpo? Está nas coisas materiais? Está nas coisas que se transformam? Mesmo que as coisas mudem? Mesmo que lentamente? Tudo no universo? Tudo no universo? De acordo com as teorias físicas, quânticas, filosofias e teorias e também pesquisa científica dos cientistas, obviamente. De acordo com eles, o universo sempre está em movimento. Nada para. Não tem zero absoluto. E tudo vai se transformando. As pedras que são agora, elas podem durar quinquilhões de imanos, sei lá, joga aí um número aleatório com uma casa elevada a 200 milhões. De zeros e sei lá o que. Essa é a idade do universo, a idade da existência. Todas as coisas vão ter uma variação na sua forma. As moléculas que você tem hoje, a forma da pedra, a forma do sólido, a forma do líquido, a forma do gás, a forma do hidrogênio, a forma do próton, a forma do elétron, a forma do quark, a forma da energia em si, ela não permanece. Quando você pega para entender as coisas como campos energéticos, teoria das cordas, teoria dos campos, os campos é o fluxo da impermanência através de uma temporalidade que nem sabemos se existe. Porque o tempo é complexo, né? A gente fala de tempo como se ele existisse. Então o tempo também não permanece, porque o tempo não pode parar. Se parar, ele não é tempo. É complexo. Enfim, de todo modo, pensando na identidade material, não conseguimos encontrar a identidade. Então eu estava brincando com os alunos que para achar a essência, para achar um núcleo duro, a substância, a primeira substância imutável é semelhante à alma, semelhante ao espírito, semelhante a Deus. Deus é imutável, Deus é a propagação da criação. Ele cria tudo através da sua onipotência, onipresença e onissência. Só que tem uns paradigmas na divindade que é meio complicado. A divindade, ela é perfeita. Perfeição não muda. Perfeição é permanência. Uma coisa transitória não é perfeita. E a ambiguidade de Deus é exatamente isso. Como é que Deus pode criar coisas que se transformam se ele não pode jamais mudar? Se ele muda, ele não é perfeito. Então você não consegue manter essa qualidade desse tipo de significado e entendimento. Você pode argumentar que é entendimento de perfeição, tem outras leituras. Você pode fazer aí toda uma simbologia, um malabarismo conceitual e significativo sobre o conceito. Eu estou usando ele de um ângulo. Você pode mudar o ângulo e me refutar. Não tem problema nenhum. Mas é interessante pensar na alma humana, na substância humana, como aquilo que respalda a identidade. Se uma coisa muda, qual a identidade dela? Se Deus muda, qual a identidade dele? Ele não pode mudar. Ou ele pode mudar? Ele mantém a identidade na transformação? A transitoriedade é a identidade? A perfeição é exatamente a transitoriedade? Ou seja, a impermanência? Essa é a questão. E se isso está dado e o mundo não é determinado, Deus não é onisciente. Porque para você ser onisciente, o mundo tem que ser obrigatoriamente determinado. Não dá para você ser onisciente sem a determinação, porque senão você não é onisciente. E a transformação gera sempre uma inconsistência do conhecimento. O conhecimento só permanece arbitrariamente, de maneira temporária, enquanto você interage com uma ilusão de controle. Uma onipotência restrita, por assim dizer. Onipotência restrita e onisciência restrita. E por também tabela onipresença restrita. Onipresença restrita, onipresença restrita e onisciência onipotência. Onipresença e onisciência restrita não são onipotência, onisciência ou onipresença. Porque elas entram em paradoxo. De acordo com o nosso entendimento dos termos. A gente pode entender os termos de maneira diferente, argumentar, debater o conceito. Claro que pode. Mas esse é o ponto da aula, né? Como é que você pensa Deus? Como é que você pensa a alma? Como é que você pensa a substância? Como é que você pensa a identidade? E por isso que eu falei, o problema da identidade. E usei o 9 de terceiro como ponto de partida para fazer esse tipo de raciocínio. Claro que cada sala de aula é um raciocínio diferente. Esse raciocínio sempre dinâmico. Sempre absorvendo a circunstância ali dos alunos. Com os alunos, cada aula é uma específica. Eu não consigo repetir a aula. Apesar de eu tentar fortemente, fica sempre diferente. Tem coisas que eu fracasso, tem coisas que eu tenho êxito, enfim, coisas da aula. Aí eu comecei a trabalhar com o conceito de infinito. O conceito de infinito é bem interessante. A identidade, ela é a permanência ou a estabilidade de uma coisa que é estruturada. E é reconhecida. E propaga. O infinito tem um paradigma interessantíssimo. O infinito, ele é preenchimento. Por que o infinito é preenchimento? Se você tem um número, nos números, né? Usei a matemática como a prova do infinito. Porque a matemática, a prova do infinito, através da teoria dos conjuntos, entre outras coisas. A matemática, ela consegue ir ao infinito. Contando, né? Mas para você chegar no infinito, ou seja, estar no infinito. Porque você não chega no infinito, você está no infinito. Você não pode parar. Senão você é infinito. E o infinito, ele é preenchimento. Se você tem um conjunto infinito, você vai preencher ele constantemente. Ele vai expandindo. Se ele vai expandindo, ele está se transformando. Se ele está se transformando, ele é impermanente. Ele não pode ser permanente. O infinito é impermanente por natureza. Ele não pode ter restrições ou contornos. Ele precisa se inflar e expandir. A graça desse conceito do infinito é interessante em certas filosofias budistas e tal. Que é o vazio. O vazio, ele é preenchido por vazio. Que é preenchido por vazio. Que é preenchido por vazio. O vazio é a transformação. É a impermanência em si. É a transitoriedade ou o inefável em si. O indescritível. A não identidade. O não apego. O não ego. O não sofrimento. A não essência. A não substância. O não ente. O não ser. Isso é o vazio. É você se libertar das camadas de ilusão. E encontrar-se na impermanência. E no que você entende por co-originação dependente no budismo adyamaka. Essa co-originação dependente é você ser impermanente. E não possuir mais nenhum vínculo com o que causa a existência fronteiriça em você. Porque você perde os controles. Os contornos. Você perde os contornos porque você vai iluminando-se. E perdendo os contornos. E quando você vai perdendo os contornos, você vai perdendo o sofrimento. E as dores também. E você vai pacificando a sua existência. Isso é um processo de iluminação. No caso do vazio, ele vai se preenchendo infinitamente. Por mais vazio. Então o vazio é infinito. Porque ele se transforma. Ele não permanece. Outras coisas também são infinitas. Como você pode inflar o sentimento de amor por uma pessoa infinitamente. Você pode inflar o sentimento de conhecimento infinitamente. Você pode... Qualquer coisa que você desdobre ad infinitum. Incluindo a própria... O próprio modo de funcionamento do universo. Ou como ele se desdobra. Ele pode ser infinito se ele parar. Se ele nunca parar de se expandir. Se ele para, ele não é mais infinito. Se ele para, ele é infinito. Se ele tem um limite de entropia. Ferrou. Ele não pode ter um limite de entropia. Ele pode ter um... Zig-zag. Um elástico. Ele é infinito em... Zig-zag. Ele é infinito em... Expansão, retração. Expansão, retração. Que é uma impermanência circular. Por assim dizer. Essa impermanência circular é um tanto problemática. Porque ela permanece circular. E ela não é infinita. Porque ela tem uma fronteira de circularidade. Então o eterno retorno nitiano não pode encaixar nisso. Porque ele é um paradoxo. O infinito se torna... Infinito. Não poderia. Ele deveria expandir. Sem lastro de... De elasticidade. De... De expandir e voltar, né? Porque daí quebra a teoria do infinito. Se o universo e a entropia tem limite. Não faz sentido que seja infinito. Quando você joga o infinito na divindade, ferra. Porque se a divindade, ela tem que ser perfeita. E ela tem que ser infinita. E ela tem que ser onipotente. Ela tem que ser... Onipresente e onisciente. O paradoxo da divindade piora. Ainda mais. Porque uma... Divindade. Monoteísta cristã. A mais clássica. A mais corriqueira. A mais culturalmente conhecida. Pelo menos em países cristãos. Que nem o Brasil. Essa divindade em específico. Ela tem que ser infinita. Que faz parte das propriedades de existência dela. Ela não pode ter limite. Ela tem que ser... Extrema. O extremo do infinito é a própria existência dessa entidade. E não faz o mínimo sentido. Porque não tem como ser perfeito e infinito ao mesmo tempo. As dois conceitos se anulam. A perfeição é o limite. E o infinito é o sem limite. Como é que as coisas são as duas coisas ao mesmo tempo? A menos que você mude e argumente o conceito. E faça uma elaboração intelectual antropocêntrica. Claramente. Ou a minha também é antropocêntrica. E debate. E vá fazendo o conceito girar. E aí fica naquele argumento debate infinito. Que é preenchido infinitamente. Um debate infinito sobre as qualidades e a identidade. E as estruturas. As características da perfeição e do infinito. Como é que você define a perfeição? Como é que você define o infinito? E você fica girando, 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 girando. Não em falso. Porque você não pode ser um círculo. Mas em espiral. Girando em espiral. É um tempo. Uma distensão temporal, espacial e infinita. Porque não é da volta. Nada volta. Nada volta. Nada volta. Ele se mantém em harmonia transformativa. Muito parecida com aquilo que era. Mas nunca igual. Se uma coisa acontece aqui. E ela repete-se igualzinho aqui. Ela é outra coisa. Apesar de aqui e aqui serem iguais. Aqui é o momento 1. Aqui é o momento 2. Então é distensão. Distensão é preenchimento. Preenchimento é transitoriedade. Então em algum momento, em alguma instância é infinito. Isso pode ser perfeição? Pode ser que a transição tenha esse vagar de perfeição extrema. Vinculado a uma identidade. Que se mantém infinitamente se propagando. O infinito é a propagação. E a identidade é a permanência divina? Pode ser um argumento possível que eu acabei de elaborar. Para salvar a existência divina sem querer. Então você pode ter um Deus perfeito. Propagando-se. Destendendo-se em espiral. E mantendo sua semelhança. Mas não sua identidade. Porque a identidade tem um momentum diferente. O momentum é diferente. A circunstância constitutiva é a mesma. Ou seja, perfeito. O perfeito em um momento diferente provaria Deus. É um argumento cristão nesse caso. Eu acabei de elaborar. Lembrando que eu sou agnóstico. Mas eu pensei nele enquanto eu falava. De todo modo. É esse tipo de insight. Esse tipo de diversão. Que essa frase me causa. E por isso que eu comecei a elaborar e debater ela durante esse FV. Filosofia viva. Filosofia marginal. E brincando com a ideia. Tô brincando com a ideia. E aí eu acabei. Eu não sei se dá pra você dizer que a perfeição pode ser essa coisa sólida. E é imanente em si mesma. E tem as suas características forjadas a ferro e fogo. E nunca se altera. Tá? E essa perfeição é suplantada por uma infinitude de propagação da sua permanência imanente. Eu acho estranho. Eu acho um argumento bizarro. Mas ela resolve um pouco o ângulo do debate. Talvez eu tenha falado e dado a resposta pra minha própria questionamento. Talvez isso aí seja a resposta certa. E ponto. Respondemos a resposta certa. Acabou a questão. Resolveu tudo. Pronto. Guarda as coisas. Apaga a luz. Vai embora. Ou talvez não. Talvez essas respostas sejam parcial e possam ser questionadas. E eu mesmo questiono. Eu vou ser questionado. E a gente volte pro debate. Eu quero voltar pro debate. Eu não quero a resposta. Mas eu dei uma resposta parcial aqui interessante. Talvez é frágil. Talvez eu tenha dado uma resposta imbecil. E a facilmente refutável alguém me refute. E sim, pode ser. Pode ser que eu me refute amanhã. Pode ser que eu me refute daqui 10 segundos. Pode ser que eu me refute daqui 2 minutos. Ou não me refute nunca. E permaneça na mesma resposta. Acreditando e nutrindo essa resposta. Enquanto eu quiser. Enquanto eu viver. Sem jamais encontrar a resposta definitiva. Mas vivendo ao lado dessa circunstância que me pacifica. Uma circunstância que me deixa em harmonia e não em conflito. E eu não preciso mais pensar sobre o assunto. E aí é sem graça a vida. E eu não gosto de vida sem graça. Eu gosto de uma vida divertida. Então eu vou continuar pensando sobre o assunto. Eu vou continuar questionando essa resposta que eu dei. E eu tô aqui fazendo uma metalinguagem da minha resposta. Uma metarresposta da metarresposta. Sem avançar e sem sair do lugar. Tô gerando em falso. Por que eu tô gerando em falso? Porque eu tô... Obviamente em choque com o fato de eu ter feito uma resposta. E eu não desconstruí-la imediatamente. Eu posso desconstruir mais tarde. Mas eu tô sem pique pra isso mental. Então eu vou deixar essa resposta com parcial aqui. Se vocês acreditarem nela e quiserem manter ela, vocês mantêm. Se quiserem refutar. Se quiserem pensar de outro modo, vocês pensam. Eu provavelmente vou refutá-la e pensar de outro modo. E pra mim ainda não faz sentido uma coisa imanente. Que se propaga de maneira imanente. Sendo que ela se propagar é paradoxal. Porque ela está num momento diferente. E esse momento diferente é o mesmo momento. E um momento sobrepõe o outro. E quando um momento sobrepõe o outro, o momento é o mesmo. E não é mais um momento diferente. E daí aquela que era perfeito num instante anterior. E é perfeito num instante posterior. Continua no mesmo instante. Não tem instante posterior. Nem instante anterior. Só tem um instante. E o instante é perfeito. E daí forra. Erra tudo. E eu acabei de refutar o que eu tinha argumentado. Que não era refutável. Então eu acabei de botar um novo argumento. Pra voltar pro debate. Dizendo que o momento. Ele perde toda a sua característica. De momento ele não pode ser descrito como momento. Ou temporalidade e distensão. Devido ao fato da coisa não ter mudado. E não tem como. Porque é como se fosse um buraco negro singular. Que suga toda a matéria. Faz um sentido da física interessante também. Que é um outro ponto interessante de pensar. Uma singularidade que suga a energia. E colapsa a energia dentro de um ponto. E esse ponto é eterno. E atemporal. E permanente. E ao mesmo tempo. Ele não é infinito. Ele é um ponto finito. Pode garantir que a entropia tem um fim. Que vai pra outros debates. Que vai ficar horas e horas debatendo. Enfim. Tô divagando de. Falando em voz alta. É. Porque eu comecei a pensar em buraco negro. Porque singularidade é divertido. É. E aí tem outras coisas. Eu não sei que a singularidade. É só uma teoria que falaram pra mim que é isso. Eu ouvi em algum lugar. Eu acreditei em algum lugar. É uma teoria científica. E por acaso o buraco negro tem singularidade. E depois evapora. Por algum motivo o buraco negro evapora. E a matéria energética dele vai pro espaço. E eu não sei o que acontece depois. É. Marte térmica do universo. Que fala, né. Marte térmica. Se não me engano. É isso, pessoas. Eu acabo por aqui de maneira extremamente aporética, né. Sem fim. Sem desfecho. Sem nada. No vazio. No vácuo. E pensem aí sobre o problema da identidade e do infinito. Eu infinito. Problema da identidade e eu infinito. Que é o título do vídeo. Baseado numa questão que eu joguei em aula. Pra brincar um pouco com como diabos a gente consegue permanecer na identidade. De maneira abstrata, obviamente. E brincar com o conceito do infinito e o conceito da identidade. E como isso se relaciona com possíveis situações mitológicas. E situações do conhecimento humano também. Entre outras possibilidades de desdobramento que eu não vou falar mais. Que a gente é o saco. Obrigado pela presença. Valeu aí. Fica aí. Tamás. Tchau, tchau. Falows. Valeu.